Para o nosso vídeo agora, fiz um vídeo explicando para vocês, né, com o tapetinho que a gente vai fazer, tá? Que esse tapetinho aqui, olha, que eu já mostrei no vídeo anterior para vocês, de repente aqui sai um modelo, aqui vai, nesse que eu vou fazer, vai sair outro modelo, tá? Já fez o de vocês aí, olha, eu acho que fica muito bonitinho, gente, um jogo de banheiro, vamos lá, tem esse retalhinho, esse tecido aqui, tá? Ai, gente, eu não gosto muito de medida não, né, porque eu gosto de, do jeito que eu corto, né, isso aqui está de 58 por 39, tá? É o nosso tecidinho, vamos lá, vocês podem pegar um negócio aí, gente, para poder fazer isso aqui, ó, tá? Ó, para vocês verem, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, ó, o que eu tenho que fazer, gente, é essa aqui, ó. Aqui, dividir, ó, ó, aí eu venho aqui e vou dividir, tá? Mas é aquilo, gente, nunca sai como a gente planeja, né, ó lá, eu dividi o quadro, né, no meio, Aqui, tá dando seis joelhos, ó, eu dividi, ó, tá? Agora, vamos lá, peguei, costurei essa parte de cima, tá? Eu já antecipei, vamos lá. Ó, já costurei essa parte aqui, ó, a gente vai vir aqui. Ó, lá, a gente vai dar um espaço, ó, a gente vai dar um espaço de um, bem dizer, de um dedo. Vou pegar o meu retalhinho, gente, esse retalhinho aqui, ele estava cortado, tá? Que eu ia fazer outra coisa. Olha, esse daqui é 16 por 10, tá? Mas aí, dependendo, vai dependendo muito de vocês, gente, ó, eu faço assim. Cada um tem um jeito de trabalhar, o meu jeito é um, o de vocês pode ser outro, tá? Ó, é como vocês possam fazer tapete de bico, de bicão, de bico, é como vocês querem ser chamados, ó, lá. Gente, tem hora que vem cada ideia na minha cabeça, mas eu não consigo escrever. E quando eu vou praticar, a ideia não sai. Vê-se que eu vou dormir, aí eu fico pensando, assim, poxa, aquele tapete poderia... Mas na hora de ir pra execução, aí eu fico com raiva, tá? Não sai. Aí eu vou virar, vamos pegar assim, peraí. Vem voltar. Vem voltar. Gente, eu tava passando cola Pra ver como é que ficava Mas eu não achei diferença nenhuma Na cola Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá? Olha, a gente vai Mais um Ó Aqui ele já vai diminuir Mais um, tá? Vou preencher e vou voltar Pra mostrar pra vocês, tá? Olha só Conforme vai descendo, ele vai diminuindo Tá? Aqui eu já tô com 4, tá? Se o tecido for maior Ele dá mais Mas como meu tecido ele é pequeno Ele tá dando menos, tá? Porque Conforme vai descendo Tem que ir diminuindo os 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 bloquinhos aqui dele, tá? Olha Eu tô terminando com 1 Tá? Olha aqui Terminei com 1, tá? Agora Olha lá Viu? Viu? Como é que ficou Viu? Aqui 1, ó Começou 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Aí 1, 2 e 1 Tá? Agora a gente vai Pegar o nosso Tecidinho Tá? Deixa eu ver onde tá Meu tecidinho Aqui, ó Pior que eu nem sei Qual é o lado certo aqui Ó A gente vai vir aqui, ó Bem aqui Aqui, gente Aí eu tenho que vir, ó Colar Um Aí ele vai ficar assim, ó Ó Mesmo jeito que eu fiz aqui Eu tenho que fazer aqui Tá? Olha Fiz os dourados Olha lá Mostrar pra vocês, ó O que eu faço de um lado Tem que fazer do outro, ó Aqui, ó Agora a gente vem Olha Dá um espaço, né? E vamos Começar tudo de novo, tá? Só que isso aqui Vai ser diferente Gente, eu não queria Que o vídeo ficasse Longo Mas eu acho que vai ficar Tá? Aí aqui Eu vou colocar Começar Agora descer Com essa parte Aqui Tá? Olha Agora eu tenho que Quando eu fizer Uma carreira Ou duas Eu já tenho que vir Com um retalhinho E colocar Aqui, ó Deixa eu ver Isso aqui, ó Eu venho aqui Cada uma carreirinha Ou duas Dependendo Vocês tem que vir Colocando A A faixa Tá? Tá? Ele tá ventando O ventilador Aí eu venho aqui, ó Agora a gente vai fazer Mais outra carreirinha De Telem Voltando pra mostrar pra vocês Gente, não deu pra mim Terminar o vídeo É pra vocês Porque Infelizmente Eu achei que tava gravando E não tava gravando Gente É que na hora Que a gente vai dando Pausa Pra poder A gente aquecer O tapete Então nessa hora Eu achei que eu tava Gravando E não tava Então infelizmente Não teve Quando eu terminei Aí eu, olha só Consegui montar Dois tapetinhos Olha que bonitinho Que ficou, ó Gente Foi como eu mostrei No vídeo anterior Vocês vão fazendo Do jeito que dá Pra vocês fazerem E se quiser Descendo Vai descendo Até embaixo Aí, ó Que ficou Olha Eu queria fazer Um vestidinho, né Mas infelizmente Eu já não consegui Fazer meu vestido Isso aqui Eu falei assim Bom, poderia ser Um vestido, né Mas não deu Pra ser vestido ainda Porque a pessoa Que tem que cortar O vestido pra mim Anda com a cabeça Meia complicado Então tem que esperar Ela se acalmar Pra poder ela cortar Meu vestido Aqui, ó Então, olha só Eles prontos Gente, olha Consegui montar eles O vídeo vai ficar longo, tá Consegui montar ele Esses dois Gente Peraí Consegui, gente Montar esse aqui Gente, olha Esses aqui, ó Consegui ali, ó Fiz os quadradinhos De três, né Aí depois eu emendei Coloquei essa faixa aqui E fiz esse tapete Aqui também Olha lá só Como é que ele ficou Ó, o barulho já começou Gente Aqui, ó Tá Olha Fiz duas bolsas Tá No próximo vídeo Eu mostro pra vocês Aí, gente Aí, gente Tchau